E eu voltei para falar de política, falar de eleições 2024, amanhã o MDB lança de forma oficial o nome do deputado estadual Pablo Santos a pré-candidato, pré-candidato a prefeito de Picos. E é com o deputado estadual Pablo Santos que nós conversamos a partir de agora para falar de eleições 2024, o deputado que recentemente no início desse mês, deputado se afastou também da pasta da Secretaria de Turismo para realmente vir para Picos, começar realmente aqui em solo picoense, essa caminhada, nessa corrida ao Palácio Coelho Rodrigues. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde Cleves, boa tarde aqui a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, mandar um abraço ao nosso amigo Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse grande meio de comunicação e realmente de fato a gente achou por melhor se afastar da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí, apesar de a gente poder ter uma janela maior para poder permanecer à frente da pasta, mas chegamos no entendimento com o governador que era necessário a minha saída para que eu realmente pudesse vivenciar mais e mais a realidade da cidade de Picos. E também recentemente, Cleves, a gente também se licenciou totalmente da Assembleia Relativa para poder vir aqui para a nossa cidade, para a gente já poder começar a nossa caminhada, as nossas conversações com toda a população picoense. Deputado, teve uma antecipação desse afastamento? Eu lembro que da última vez que nós recebemos o senhor aqui no Jornal de Picos, eu lembro que a data do lançamento do seu nome oficial, ela permanece a mesma data, mas eu lembro que na ocasião o senhor tinha falado em outra data desse afastamento. Entendeu-se dentro do grupo que era preciso fazer essa antecipação para o afastamento da Secretaria de Turismo, como também da Assembleia Legislativa do Piauí? Olha, Cleves, a gente esteve com o governador, então a gente chegou nesse entendimento que era mais oportuno que a gente se afastasse antecipadamente, até porque não era o melhor caminho continuar como secretário de Turismo e lançado nossa pré-candidatura a prefeito de Picos. Então, foi decidido de forma conjunta com o governador esse meu afastamento antes do lançamento, do nosso pré-lançamento, nesse dia 24, às 17 horas, no Picoense Clube. Então, de forma muito tranquila, muito serena, com o meu afastamento também da Assembleia Legislativa, assume nosso amigo, nosso colega de partido, o deputado Ziza Carvalho, que a gente também fez esse gesto também para também a sua volta à Assembleia Legislativa, com o nosso licenciamento, e realmente tudo dentro do esperado, Cleves. O importante é isso. Então, é o que eu sempre, todas as vezes que eu vim aqui me comunicar, que eu vim aqui na Cidade Verde ou em outros meios de comunicação, a gente sempre disse que a caminhada era uma caminhada longa, era uma caminhada de muito, de grandes desafios, de muitas dificuldades, mas que o diálogo com todos os líderes era o primeiro passo que a gente tinha que ter aqui no nosso município. Então, a gente realmente fez esse trabalho, fez esse dever de casa, conversou com todos os líderes e, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar esse leque de apoios possíveis à nossa pré-candidatura. Amanhã, no evento, vai estar presente 11 vereadores da Câmara Municipal. Você veja só, no universo de 15 vereadores aqui no município de Picos, se eu puder contar com uma bancada de 11 vereadores em prol de um projeto. Então, assim, realmente mostra que a gente tem essa credibilidade e a confiança de todos os líderes, dentre vários líderes de outros municípios também, do Estado do Piauí, que vão estar presentes aqui, como nosso governador, que é o nosso maestro também nessa condução, o vice-governador Temisto Clisfilho, os senadores Marcelo Castro, Jussara e o atual ministro do Desenvolvimento Social, ele que eu tenho um carinho muito especial, que tive a oportunidade de fazer parte da sua equipe administrativa, o ex-governador Welton Dias também vai estar aqui presente, vários deputados federais, o deputado Georgiano, Florentino, Jadiel, Francisco Costa, Castro Neto, deixa eu ver aqui se estou esquecendo, o pré-candidato José Santana também vai estar aqui presente, vários deputados estaduais do nosso Estado, em especial aqueles que têm representatividade aqui no nosso município, como o deputado Carlos Augusto, deputado Severo, deputado Tales e estamos aqui também esperando de braços abertos, que a gente possa também contar com a presença do deputado Nerinho amanhã nesse evento, que com certeza se ele realmente se sentir confortável de estar presente junto, a essa caminhada nesse pré-lançamento a gente vai receber ele de braços abertos com a Xandu e com o ex-prefeito Zaneri. O senhor acaba até de antecipar a pergunta que eu ia fazer para o senhor, quando o senhor elencava esses vereadores, os líderes e começou a encabeçar e citar os nomes dos deputados, eu fiquei assim, será que vai vir o nome do Nerinho por aí? Eu lembro que na nossa última conversa a gente tocou nesse assunto, o senhor falava, olha Clebson, eu conversei com o Nerinho, a gente está conversando, de lá para cá, essa conversa avançou porque diante da fala do senhor, o senhor falou assim, olha a gente está aguardando inclusive o deputado Nerinho, estamos de braços abertos para recebê-lo junto com a Xandu, com o grupo do ex-prefeito Zaneri. A presença do Nerinho, do grupo do ex-prefeito Zaneri, no palanque do pré-candidato amanhã, oficialmente, Pablo Santos, do MDB, do Partido dos Trabalhadores, o grupo do governador Rafael Fonteles, ainda é incerto a presença desse grupo? Olha, Clebson, a gente, nesses três últimos dias, a gente avançou muito com relação a vários líderes que ainda realmente não tinham declarado publicamente, realmente apoia a nossa pré-candidatura, mas se avançou muito e se consolidou outros líderes que com certeza irão participar amanhã do nosso pré-lançamento. Dentre eles, essa semana recebemos o apoio do vereador Marcos Buriti, também, que tinha colocado o seu nome como pré-candidato a prefeito, mas entendendo que existindo uma polarização entre dois nomes, ele optou por entender que o nosso nome é o melhor nome realmente para administrar os rumos da administração municipal. Tivemos uma conversa também bem adiantada e que também vai estar conosco amanhã do grande empresário, grande líder político aqui no município de Picos, com o nosso amigo Zomil também vai se fazer presente. Hoje pela manhã, eu tive uma grande felicidade de receber na minha residência uma família que eu tenho um carinho, eu tenho uma amizade fraterna com ele, que é prefeito aqui do município vizinho, meu amigo Erivelto. Então, recebi o Erivelto, recebi o presidente da Câmara, que muito me orgulhará estar presente amanhã com dona Fátima Sá e a família Sá amanhã. também no evento nosso pré-lançamento. E com relação ao deputado Nerinho, a gente teve em Teresina, a gente se reuniu em Teresina, então já tem praticamente 99% da sua presença confirmada amanhã em Picos, com sua bancada de vereadores, com todos os seus apoiadores, em decorrência de tudo que aconteceu aqui com ele, dentro da administração municipal. E é uma honra estar recebendo esse grupo para somar a esse projeto de desenvolvimento para Picos. E eu sempre gosto de dizer, nada mais que justo em todas as entrevistas que a gente colocou desde o ano passado, que é natural, que é natural com a vinda do grupo do deputado Nerinho, do ex-prefeito Zenere, que a atual vice-prefeita de Picos, a Xandu, ela seja a nossa companheira de chapa. Então, a gente fica muito feliz com toda essa conjuntura política que realmente nos dá uma segurança para a gente poder fazer uma grande caminhada com muitos líderes e mostrando realmente que nós somos o divisor de águas e que a gente pode, sim, junto ao governo do estado do Piauí, trazer grandes obras para um município. A gente não pode só pensar em obras de infraestrutura como pavimentações, a gente tem que pensar grande. Foi um dos que eu conversei com o governador da segunda-feira. O governador, me ajude a transformar Picos realmente na cidade de modelo. O senhor está trazendo o projeto do hidrogênio verde, que vai realmente levar o hidrogênio verde e do porto para o tabuleiro litorâneo. Mas a gente aqui precisa realmente de uma obra impactante. Queria que a gente, juntos, avaliasse qual é a melhor obra, a obra mais impactante para a gente poder realmente alavancar a indústria da nossa cidade, trazendo emprego para acabar com essa história do empreguismo municipal dentro da administração. Eu sempre gosto de colocar aqui em prática, o meu tio é prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes chamada São José do Ciridó, no Rio Grande do Norte. Naquela cidade, Cleps, ele conseguiu levar um projeto texto de facções, são pequenas microempresas, onde eles fazem a entrega para essas lojas âncoras desses municípios. Então, dentro do município, são aproximadamente 800 empregos de carteira assinada em um município de 5 mil habitantes. Então, você vê que num município desse, você não vê pobreza. Então, é isso que o povo de Picos espera. Então, coloco o meu nome como pré-candidato, realmente, para tentar buscar e transformar a Picos em uma cidade melhor, em uma cidade mais desenvolvida. Nós que temos o segundo maior entroncamento rodoviário de todo o Nordeste, então, nós temos aqui como trazer e levar desenvolvimento, levar a malha viária facilita para que a gente possa ser um polo industrial e realmente trazer essa cidade de novo para o lugar que ela merece, com a cidade respeitada por todo o estado do Piauí. Deputado, o senhor falou, Clepson, mais de 90% a chance real da gente contar com o deputado Nerinho, o grupo do ex-prefeito Zeneri, amanhã no nosso palanque. Caso isso aconteça, é certa que há a presença da Xandu ali como pré-candidata à vice-prefeita. Hoje, então, a chapa do senhor ainda não tem o nome fechado? Quem é essa pessoa que vai encabeçar essa chapa com o senhor, hoje ainda, diante dessa resposta do senhor? Eu falo 99, Clepson, porque o evento ainda não aconteceu. Mas que o nome é o da vice-prefeita Xandu, isso aí já está, é 100% já fechado. Vamos aguardar, vamos esperar o dia de amanhã, que eu tenho certeza que o sentimento do povo picoense depois do evento de amanhã, ele realmente, de fato, vai ver que o time está todo unido em prol de um só objetivo. Então, eu não tenho dúvida que amanhã será um divisor de águas na política da cidade, tem um time muito grande, e é por isso que eu sempre gosto de dizer, às vezes, sou como soberba, mas isso não é soberba, eu tenho que realmente ser transparente, eu tenho que estar com as pessoas que tiveram comigo na caminhada, quando eu digo que eu vou usar da mesma metodologia que o governador usou quando foi fazer a sua composição de governo, na ocupação de espaços administrativos, na questão da importância de cada, também de cada pasta, e o governador sempre deixa claro que nas eleições municipais, ele vai apoiar aquelas pessoas que tiveram com ele junto da caminhada quando ele foi candidato a governador do Estado. E aqui em Pix não vai ser diferente, nós vamos realmente prestigiar aquelas pessoas que tiveram com a gente desde o primeiro momento, acabar com essa política de achar que quando passa a eleição vai fazer parte de governo, de forma alguma, até porque a gente vai fazer uma bancada de aproximadamente 12 ou 13 vereadores, então a gente vai estar com a situação bem confortável para poder administrar nosso município. O senhor falava, só para finalizar a nossa entrevista, aproveitando esse gancho, desse número que o senhor coloca, que a chapa ela quer eleger ali no legislativo municipal a quantidade de cadeiras na Câmara de Pecos. Recentemente, na semana passada, nós recebemos aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, do diretório do PT aqui em Pecos, o vereador Elton Dantas, e ele falava para a gente a respeito da federação, né? Amanhã a gente tem aí o nome do senhor pelo MDB, tem o Rafael Fonteles também ali pelo PT, e o vereador Elton Dantas falava também dessa união, da própria federação no nome do senhor, nessa chapa que está encabeçando essa oposição nessa eleição de 2024. O que eu consigo observar na fala do senhor, diante desses nomes que o senhor cita desde o começo da entrevista, de várias siglas partidárias, de vários partidos diferentes, realmente parece que a federação está conversando na mesma língua. Não, com certeza. Nós vamos ter, Clebs, quatro partidos políticos aqui que vão estar compondo com a gente nessa caminhada. O meu partido, o MDB, a federação, que é composta pelo PCdoB, pelo PV, e pelo Partido dos Trabalhadores, muito bem conduzida pelo nosso amigo, nosso apoiador Elton Dantas, o Partido Socialista Brasileiro, que vai ser comandado por uma pessoa do deputado Nerinho, e o PSD, que é o partido que vai ser comandado pelo deputado Tales Coelho aqui no município. Então, você imagina quatro partidos políticos, quatro siglas partidárias, cada uma delas com 18 candidatos a vereadores. Então, você vai ter uma militância de 72 candidatos a vereadores, levando a nossa mensagem, visitando as comunidades, dialogando com a população. Isso realmente vai fazer com que o nosso nome chegue com uma velocidade maior a todos os quatro cantos da cidade de Picos. E é isso. Aqui eu vou dizer que eu estou muito feliz, entusiasmado com amanhã, e quero aqui fazer realmente esse convite a toda a população picoense. Amanhã também vai estar presente aqui o presidente da PPM, o Toninho da Caridade, que também tem essa grande força junto a todos os prefeitos do estado do Piauí. E, infelizmente, Picos, por mais que seja a cidade com o maior potencial da nossa região, Cleps, a gente tem que entender que Picos tem que ser irmanado com todos os outros municípios. e Picos é a única cidade aqui da nossa região que ela não faz parte dessa associação da PPM. Então, eu quero aqui dizer ao Toninho, a todos os prefeitos, que Picos realmente vai estar perto dos outros municípios, porque os outros municípios também têm essa influência direta aqui no município. Então, a gente tem que ter essa boa relação. Todas as cidades aqui, o comércio de Picos, ele é movido muito também pelo que vem, pelo reflexo também das administrações dos municípios vizinhos. Então, a gente quer manter realmente essa boa relação com todos os prefeitos aqui na nossa região, para que a gente possa, juntos, gestão plena, a gente tem que realmente buscar fazer tudo, toda a programação também, pensando em toda a nossa macro região. Conversamos com o deputado estadual pelo MDB, o deputado Pablo Santos, que amanhã, 5 horas da tarde, no centro de Picos, no Picoense Clube, está lançando aí o seu nome oficialmente como pré-candidato a prefeito de Picos. Deputado, queria agradecer a entrevista. Clébis, eu é que tenho que agradecer sempre a receptividade de vocês aqui, sempre nos acolhem muito bem. E aqui, agradecer ao povo de Picos e chamar mais uma vez aqui, para amanhã, a partir das 17 horas, se fazer presente no Picoense Clube, para a gente poder levar mais um pouco da nossa mensagem. Boa tarde. Boa tarde.